O que é que está o meu filho? O quarto foi profundo, mas ele está bem. Precisou levar pontos? Não foi necessário. Neste momento está com soro. Dentro de uma a duas horas já pode ir para casa. Que bom. Foi apenas um susto. Eu quero ver o meu filho. Um dia eu já vi essa ópera. Um jovem rebelde que exagera na dose e acaba numa cama de hospital. Que originalidade, Leozinho. Eu só espero que essa água-benda te faça recuperar a consciência. Para acabar com o pesadelo em que você nos meteu. Só falta você sair por aí gritando pela enfermeira Lúcia, né? O pesadelo é esse que tu espalhas para onde quer que vais. Você bateu com a cabeça, meu filho. Viver contigo debaixo do mesmo teto é um filme de terror. Mas isso também vai acabar. Como assim? Eu vou sair de casa. E ficar longe de ti. Você não vai conseguir, meu filho. Azar o teu, mami. Então vou fazer o que me resta. Contar tudo aos tigres.